E aí, está afim de aprender a fazer um topetão estilo David Beckham, mas toda vez que você faz ele cai, toda vez que você passa produto ele não permanece em pé e você quer aprender a fazer tudo isso independente do seu estilo de cabelo? Vem comigo que eu vou fazer um tutorial desse cabelo aqui do David Beckham, nesse cabelo aqui que está totalmente sem volume e vou usar apenas um produto só e diversas dicas que podem encaixar aí no seu tipo de cabelo, independente se ele for igual ou não ao meu. Então, conforme for passando os tutoriais de cabelo aqui, se você for acompanhando do começo ao fim, vai ter dicas para outros tipos de cabelo, então não desanima porque eu sempre penso em você que tem um estilo diferente do meu também porque o canal é de vocês, é seu aí que é totalmente diferente de mim. Então, apareça nos comentários aí falando qual é os próximos cabelos que você quer ver por aqui, tanto em cortes quanto em penteados e dicas porque vocês comandam aqui, demorou? Então, agora eu vou fazer o seguinte, o primeiro passo que é bom você fazer é você higienizar o seu cabelo porque quanto menos coisas ele tiver nos fios, ele vai pesar menos. Eu tenho bastante fio de cabelo e nesse caso aqui, o que eu estou fazendo aqui, que eu lavei com shampoo, condicionador e creme sem enxágue e joguei para o lado certo, que foram coisas que eu fiz, vai fazer com que agora que eu jogue o meu cabelo para o lado inverso, ele dê uma armada. Eu sempre faço isso nos meus tutoriais e como ele está aqui com um pouco de creme sem enxágue, ele está bem hidratado e ele está com um pouquinho mais de peso. A gente vai vir agora com a escova e o secador. Esse truque aqui que eu estou fazendo já é meio caminho andado para você que tem pouco cabelo, para você que tem cabelo sem volume e tal, que você já vai ganhar um pouco mais de volume. Nessa parte da escovação, você que tem cabelo enrolado, que é do ondolado, mais para os cacheados assim, o legal é você fazer tudo isso com o cabelo úmido. Lava com shampoo, condicionador, como eu ensinei nesse link que está abrindo aqui em cima e depois disso você já vem escovando como eu vou fazer no cabelo seco. Aí vem um questionamento. Alex, escovar o cabelo seco faz mal? Não é indicado. Mas aqui no caso a gente vai fazer com o vento um pouco baixo, com a temperatura baixa também, com bastante vento e temperatura baixa, para a gente conseguir alinhar esses fios e jogar eles para trás. Por enquanto eu não vou passar nada. Então recapitulando aqui, lavou com shampoo, condicionador, passou creme sem enxágue, já criou uma película aí que a gente vai escovar o cabelo e vai conseguir dar um brilho sem usar muitos produtos e vai conseguir dar um pouquinho de forma também e depois disso a gente vem e finaliza com uma pomada. Mas façam esse movimento que eu vou fazer aqui agora, ó. Escova rodando, ó. Escova rodando, tá vendo? Você vem pegar e vai fazer isso daqui, ó. Ó. Você depende aí, se você tiver muito cabelo como eu, eu divido em três partes, depois eu junto no final porque isso dá bom demais. Caso o seu cabelo seja pouco, você pode já ir escovando o seu cabelo, fazendo isso daqui para trás, ó. Com escova. Cadê o secador, ó? O secador aqui, ó. Você pode ir fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? E você já vai ter um resultado bem legal aí na hora de você finalizar o seu topete e ele não vai cair, você não vai precisar passar spray nem nada. Vem comigo que vai ser sucesso. Quer ver? Deixa eu só direcionar bem no espelho aqui, ó. Peraí eu arrumar meu cabelo, que aqui tá sendo tudo na base do CIVIR. Tá vendo aqui que meu cabelo ele tem umas ondulações aqui, ó. Tá vendo? A gente vai alinhar tudo isso e vai criar também aqui, ó, uma linha de divisão para poder se encaixar no meu corte de cabelo. Então, bora lá que a gente vai escovar em três partes girando para trás, para quando você jogar para trás ficar tudo excelente. Bora lá! Cara, eu tava aqui editando vídeo e esqueci de falar para você dar uma curtida e se inscrever no canal, porque isso é muito importante. E, ó, só um spoilerzinho do cabelo, ó. Faz mais de três horas que eu fiz e continua de pé. As dicas estão bem legais. Eu espero sua curtida aí. Eu já fiz um pouquinho aqui e vou fazendo aqui mais de perto para vocês verem, ó. Tá vendo aí, ó? Que a gente fez todo aquele esquema. Deixa eu só tentar focar, que eu acho que tá desfocado. Pera aí. Aí, ó, você consegue ver que já ficou umas ondulações aqui, ó. E elas estão sem volume total, ó. Tá vendo? Calma que a gente vai continuar seguindo isso até aqui a parte de trás para a gente perder essas ondulações e respeitando essa divisão aqui, que depois quando a gente fizer o truque final vai dar super certo. Vem comigo que a gente vai continuar nesse mesmo esquema. Ah, e eu fiquei mais perto do microfone. Desculpa se estiver muito alto. Aí, ó, chegamos a um problema. Seguinte, se chegou aqui atrás, você tá vendo que você tem um rodamunho como o meu aqui. Se eu escovar, vai ficar... vai perder totalmente o volume. Então, o que eu vou fazer? Com as próprias mãos mesmo, para não perder esse volume, eu vou jogando o meu cabelo aqui para o lado e um pouco para trás, porque eu vou ganhar um pouquinho de volume. Nesse caso aqui, se você jogar já a pomada em pó no couro do cabelo... pomada em pó, essa daqui, ó, que eu quero deixar de dica para vocês. A minha tá fechada porque eu não usei ela até agora. Não vou usar a pomada em pó nesse caso, porque eu já ganhei bastante volume aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui o tanto de volume que eu já ganhei, que eu vou poder trampar com ele aqui agora no cabelo. É... A gente vai agora fazer mesmo com as mãos. Eu só vou dar um pouquinho mais de ênfase com escova aqui, ó, porque daí agora a hora que eu vou fazer o toque final vai ficar com o topete do David Beckham gastando pouca pomada também, que eu não gosto de muita pomada no cabelo. Então, bora lá que a gente vai fazer essa escovação e já era. Aí, ó. Gente, se fizer barulho de jardinagem é porque meu apartamento aqui tá com o cara... É... Como é que chama? Limpando o jardim. Mas tá tranquilão. Aqui, ó. Fiz a divisão aqui na parte de cima e na parte de baixo fazendo isso daqui. Agora a gente vem só dando mais uma erguida, só que pela ponta aqui, ó, no nosso cabelo. Porque isso daqui vai fazer com que ele fique assim, ó. Então, a gente vai escovar aqui agora, pegar a ponta e dando volume fazendo isso daqui. Bora lá. Tá sem aqui, tá vendo? Sem ar. Agora a gente vai colocar o ar. Aí, ó. Tá vendo que a gente já ganhou um topetinho aqui? Agora, deixa eu só me afastar de novo pra eu poder fazer a finalização. Ah, não. Deixa eu fazer essa finalização aqui de perto também. Quer ver? Agora, o segredo é você vir com uma pomada... Gente, eu não sei se eu tô focado. Se eu te... Deixa eu ver se eu tô focado. Acho que eu tô desfocado. Rapidinho. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, eu tô fazendo tudo sozinho. Peraí, gente. Tá vendo aqui, ó, que parece que a gente perdeu toda a escovação e tal. Todas as vezes que eu apareci aqui com o cabelo úmido, eu sempre passei a pomada antes de secar os fios. E agora, eu vou passar a pomada depois. Então, a gente vem com uma pomada de efeito mate. Essa daqui é opaque da Australian. Que eu recebo bastante pomada da galera. Aí, ó. Ó, e com essas pomadas mais secas, você consegue ganhar um pouco mais de volume. E o seguinte, eu passei já a mão duas vezes no topete pra poder dar uma sustentada nele. Então, eu não vou passar mais a mão no topete, porque senão vai ficar oleoso. Então, na extensão dos fios aonde eu passei, como é opaco, você pode passar um pouquinho. E quando você sentir que a pomada tá ficando dura nas mãos, esquenta. Aí, ó. Aí, ressalta aqui a divisória. Aí, eu gosto já de uma pegada assim. Mas, eu vou fazer agora, ó. Tá vendo? Como tá aqui, ó. O meu topete deu uma caída. Se você viu que o seu topete deu uma caída, você não perdeu trampo nenhum. Só chegar e colocar um pouco de ar quente, jogando pra trás, que você vai ganhar volume. Porque você fez toda essa esquema... Nossa, calma aí. Você fez todo esse esquema de jogar pra trás. E isso vai fazer com que o topete, ó, seja sustentado por esse. E esse seja sustentado por esse. Então, quanto mais você dividir os seus cabelos, assim, na hora da escovação, maior vai ficar o topete, maior vai ficar a sustentação também. Então, bora lá que eu vou fazer. Dar uma ajeitada aqui com o vento quente, só nessas partes aqui de trás. E já volto aqui com tudo finalizado pra vocês. É só jogar o ar de médio pra baixo, com o vento no máximo. Vento no máximo, temperatura no médio pra baixo. Vento no máximo, temperatura no máximo. Aê! Tá vendo? Ah, rapaz! Aí você vem e alinha do jeito que você quiser o seu cabelão. Aqui traz o meu cabelo. Ele não tem muito o que mostrar também, mas agora eu vou fazer um 360 com vocês. Pra mostrar de como ficou esse meu topetão. Eu acho que eu vou fazer até no fundo branco pra mostrar melhor pra vocês. Mas daí aqui no caso, ó. Se você passou pomada de efeito mate e tal, fez tudo que eu fiz aqui, seu cabelo ele vai sustentar. Se seu cabelo for crespo, ondulado e tal, procura deixar ele bem hidratado antes de fazer isso. Pra na hora que você esticar seus fios, não ficar aqueles fios espetados e tal. Mas se ficar alguns fios espetados, você pega a própria pomada que tá na tua mão, faz isso daqui, ó. E vem acertando com a pomada que está na tua mão. Que é uma camada bem fininha e não vai pesar tanto no seu cabelo. Demorou? Agora eu vou fazer o 360 aqui. E eu quero saber se você curtiu ou não esse cabelão aqui. E eu quero saber se você quer 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 saber se A CIDADE NO BRASIL